Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de discutir com esse grupo. Eu acho que a situação realmente é muito grave. Essa reitoria, ela começou... Atenção... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Então, eu considero, quero agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade, né, essa solicitação. Nós consideramos que o papel do sindicato não é apenas em relação à nossa reposição salarial, na qual a gente tem trabalhado junto com os servidores de Santa Catarina, e que atualmente está congelado pelo decreto do governador. A gente considera que o Sintodesc também devia participar desse grupo como associação representativa, assim como o DCE vem participando. Essas são as associações que estatutariamente representam as diferentes categorias da UDESC, e, se possível, incluir também os terceirizados nesse processo de discussão. A gente vem travando esse debate junto a outros sindicatos do setor de educação, tanto o Andes, o nosso sindicato nacional, que recomenda o cancelamento do semestre, à luz da Universidade de Brasília, que já tomou essa medida. A gente tem contato com o Sint, aqui na rede estadual de educação, com o Sintrazen, aqui no nosso município de Florianópolis. Inclusive, o Sintrazen promoveu um debate, com a participação do professor Lidinei, do SEAD e da UDESC, que pontuou que há hoje muitos oportunistas ligados à discussão do EAD, sem a menor qualificação para entender o que significa educação à distância, com base em experiências que são precarizantes, privatizantes e excludentes, além de ser ineficientes também, como nós podemos verificar as dificuldades técnicas de se fazer uma reunião como essa, e que dirá, então, se a gente tentar fazer aulas remotas com a sobrecarga da rede, que eu creio que nem infraestrutura para isso nós tenhamos. E, em relação a essa questão do momento de excepcionalidade, a gente entende que algo deve ser feito no âmbito da saúde pública, de testes massivos, como vem sendo feito em outros países, para garantir a segurança e o retorno das atividades de ensino, e isso, efetivamente, não está acontecendo com a agilidade e a densidade que seria necessário. Em relação à pesquisa desenvolvida, a pesquisa socioeconômica, sempre é muito importante fazer esse tipo de pesquisa. Espero que continue sendo feito para a gente ter a evolução da variação do perfil dos nossos professores, estudantes e técnicos. Também gostaria de saber se os professores substitutos foram envolvidos nessa pesquisa, porque eu não consegui encontrar isso no relatório. Nós fizemos a nossa própria enquete na nossa página no Facebook. Também fizemos um formulário voltado para professores. A maioria foi a favor do cancelamento do semestre na nossa página. No formulário, os professores ficaram bastante divididos e alguns deles em dúvida. E isso foi repassado para a nossa assembleia, realizada por essa plataforma Teams, que é a plataforma que a gente recomenda, inclusive, que seja usada. A universidade gasta com isso, com esse serviço e todas as reuniões deveriam ser unificadas em torno dessa plataforma e da plataforma Moodle. E a nossa assembleia, ela teve maior ponto de divergência em relação justamente à pós-graduação, na medida em que a CAPES não flexibilizou o seu calendário, o calendário de defesa, que implica a realização de disciplinas. Alguns professores estavam realizando remotamente. Nós recebemos algumas denúncias, não temos condições de apurar. E, nesse sentido, acho que caberia algo no nível judicial, porque o governador do Estado, efetivamente, suspendeu todas as aulas da UDESC por tempo indeterminado. E isso, como não há especificação, vale o genérico, ou seja, aulas à distância ou aulas presenciais. Essa é a interpretação da nossa assessoria jurídica. Em relação ao equipamento, rede, software, capacitação e o estado emocional, que eu acho que varia a cada semana, se agrava mais, a gente está tendo um exemplo aqui da dificuldade de se estabelecer uma conexão. E mesmo, me preocupou a ausência dos professores do SEAD nessa questão sobre se há na sua casa equipamento de imagem e som suficiente para gravar aulas. A auto-percepção das pessoas, muitas vezes, é distorcida. Tanto que os professores do SEAD foram os que tiveram a resposta mais baixa. Cerca de 35% apenas afirmou que têm essas condições, porque, para nós que trabalhamos no laboratório de imagem e som, por exemplo, lá no curso de História da UDESC, a gente tem os equipamentos lá para ter uma qualidade boa de imagem e som, o que não é o que acontece mesmo aqui e gera um cansaço, inclusive, dos espectadores, dos ouvintes, que é redobrado em relação ao que seria uma aula presencial. Você tem que realmente se concentrar para eliminar o ruído da mensagem quando não há uma queda de conexão. E também a questão dos estágios, que nos preocupou muito, esse reenvio dos estagiários e a exposição também da pró-reitoria de planejamento com a questão da queda do custeio, onde a gente entende que tem que ser garantido a sobrevivência dos nossos estudantes e também o pagamento dos serviços do pessoal terceirizado, ainda que haja uma queda considerável no gasto de água e luz nesse período. Também deveria ser considerado. Há problemas legais que estão envolvidos com essa insistência na manutenção a torto e a direito das aulas de forma remota, porque elas estão proibidas pelo governador do Estado. E o cancelamento do semestre, nesse sentido, envolve a suspensão do vestibular de inverno, porque se houver o vestibular de inverno, como é que a gente vai ter infraestrutura em termos de salas para fazer essa reposição. Então, a pressa é realmente inimiga da perfeição. Todos têm essa percepção que o ensino remoto faz com que haja queda da qualidade de ensino. É incompatível manter dois calendários. Essa posição da Prodesc já foi colocada no documento que a gente intitulou o ensino à distância não se improvisa. E acho que várias daquelas questões que a gente levantou naquele documento foram respondidas por essa pesquisa encaminhada e apresentada pelo professor Everton. E a questão do funcionamento da universidade, do calendário, envolve o trabalho de técnicos, envolve o trabalho de docentes que dão disciplinas diferentes, algumas de caráter prático, outras de caráter teórico. E o que a legislação efetivamente diz que é possível é alocar até 20% da carga horária da disciplina em atividades à distância. Atividades à distância não são aulas à distância, não são aulas remotas. E é uma realidade que essa pesquisa também revelou que a comunidade não estava preparada. Nós entendemos que a comunidade deve se preparar, sim, para usar a plataforma Moodle. Eu mesmo sou usuário da plataforma Moodle. Todas as minhas aulas desse semestre, todo o material das minhas aulas foi disponibilizado até a data em que foi decretada a quarentena. Os professores que não fizeram deveriam fazer caso seja deliberado pelo Consune a retomada deste semestre mais tarde para que os alunos não fiquem ociosos, então, para que eles possam rever aquilo que já foi visto nas primeiras semanas de aula. essa é, digamos assim, em linhas gerais rapidamente o que eu pude fazer agora é um resumo me atendo aquilo que foi anotado esperando que desse debate saia uma resolução do Consune para que a gente possa apresentar DVS e aprová-la ou, enfim, não aprová-la segundo a vontade do Conselho Superior dessa universidade que é o órgão soberano. É isso que eu tinha para dizer. É isso que eu tinha que eu tinha